Os monges carmelitas descalços não foram os primeiros a pisar a Serra do Bussaco, mas empenharam-se em transformá-la num paraíso. A contemplação do precipício era um dos seus caminhos para a oração. O seu silêncio foi quebrado pelo estrondo da Batalha do Bussaco, que deflagrou nas imediações da mata. Muitos cedros sagrados e cravais seculares não sobreviveram às inúmeras explosões. As marcas do combate desvaneceram-se com o tempo. Foi introduzida uma extraordinária diversidade de espécies exóticas que, em vez de atenuar a sacralidade da mata, a acentuou, reinventando-a. Centenas de pessoas, por vezes milhares, começaram a passear pelo Bussaco devido à proximidade das conceituadas termas de luso. Há lugares que são difíceis de alcançar, o que os preservou até aos dias de hoje. É por isso que na mata do Bussaco devemos sempre dizer ama o precipício.